Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte, né, galera? Estamos de volta aqui no Rumor Estrelato de PS2. E vamos lá dar continuidade da nossa série aqui com o Samuzovic, nosso croata, nosso vice, infelizmente, né? Vice-campeão aí da UEFA Europa League. Mas muita carreira pela frente ainda. É a segunda temporada apenas do garoto. E ele tem muito pra vivenciar ainda nesse futebol mundial, mano. Mais ou menos aí uns 16 anos, 16 temporadas que faltam ainda pro garoto. Então, é muita coisa, né? É uma final de muitas, apenas. Bom, vamos lá então, né, mano? Vamos estudar continuidade aqui. Hoje temos aqui esses 4 jogos aqui, os últimos 4 jogos pela Premier League, né? Pra gente aumentar o nosso número. E também pra ver se a gente vai conseguir permanecer na Europa League, né? A gente não... Provavelmente, né? Não é certeza ainda, não é certo, mas... Provavelmente, é... A gente não vai ficar aqui na SoRap pra próxima temporada, né? Se o Borussia ainda continuar insistindo, nós vamos pra lá. Beleza? Bom, vamos lá então mandar os salves aqui. Hoje a lista tá entupida pelo fato de não ter mandado pra vocês no vídeo anterior, né? Então, vamos mandar aqui salve dobrado, já que eu não mandei. Salve pro Luiz Fernando, tamo junto. Nosso grande ADM lá, do grupo do WhatsApp. Canal Zoeira, Danilo FTS Playz, Cleuton Moraes, Eduardo Macedo, Bombicar, Thiago777, Skaf, Matheus Silva, Rian Santos, Lucas Ismael, Eric Felipe, Rian Maicon, Cauã Pedro, Menor da Viela, Luiz Vinícius, Jogos Game, Lucas Oliveira, 217 Brasil. E é isso, mano. Se você quiser salve, deixe nos comentários aí que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Vamos lá, mano. Somos um vítima meio abalado aí por ter perdido a final. Vamos ver como ele vai se comportar nesse jogo aí contra o Chelsea agora. Por mais que ele não fique ainda nesse time na próxima temporada, é provável que ele saia. Ele quer defender ainda o SoRap, né, mano? Quer levar o time aí pelo menos pra Europa League, né? Mas não sei se essa final vai abalar tanto ele, né? É que ele tá com a fadiga bem alta também. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver se é passado ou se é um abalo, né? Do presente. Aí, mesmo estágio da final aí da Europa League. Não sei qual estágio que é, né? Não tem o nome. É um estágio em inglês. Na estrutura dele dá pra saber que é em inglês. Mas não se sabe o nome. Ó, vamos lá então, mano. Partiu o jogo contra o Chelsea agora. Espero que seja um grande jogo. Precisamos ouvir também pra aumentar o número dele aí, né? Número de gols e tal. Não sei se isso vai atrair a atenção de grande time, né? Mas... Vamos ver. Olha, eu passo pro Kante! Boa, goleiro! Nossa, que forte profundidade e certeiro ali pro Kante. Acho que foi do Hazard, hein? Se eu não me engano. Não, o Hazard tá aqui na ponta, ali embaixo. Espetacular, fácil. Acho que foi do Fabrega, não sei. Olha o chute de fora da área do Kante de novo. O Kante tá querendo, hein? O Chelsea vai chegar a bater na falta. Passou perto do Jorginho. Galera, olha isso, mano. Marcação super pesada em cima do Samuzovic, mano. Samuzovic simplesmente não consegue se locomover em campo. Passou bem fechado. Olha só, cara. Os caras já sabem pra onde eu vou. Vamos ver agora. Bateu, tá lá dentro! Samuzovic, de tanto se esticar, conseguiu! Belo gol, mano. Carregando desde a intermediária ali. Conseguiu a chamar a brecha, mano. Bateu muito bem da de pé esquerdo, tá lá dentro. 1x0, Samuzovic fazendo gol a qual é o jogo. O jogador realmente a ser chamado por equipe boa, gente. Olha só, mano. Lá no ângulo, que tapinha, que golaço. Tá aí. 1x0 em cima do Chelsea. Boa! Vai! Aqui mesmo no meio de campo! Hum, a altura do goleiro certinho, velho. Uma boa. Isso aí virou violência, né? A entrada do cara, mano. Esse carrinho tá construindo com muita frequência nesse jogo. Olha só, mano. De novo. O cara tá pegando brabo no Samuzovic. Passou. Tocou. Tá impedido e errou ainda, mano. Quem foi? O A-Plus? Foi ele mesmo. Tá escravado com o meio lateral. Também dei mole. Eu sabia que tá impedido, tá ok. Mas eu achei que ia ter uma esperança, né? Do cara tipo, meio que recuar e sair da linha de perdimento. Porque a máquina não costuma ficar muito tempo, assim. Olha só, mano. Esse carrinho tá muito brabo. Bate pro goleiro e vai... Spalmar! Uh! Boa, elimina. Eu não sei, na verdade. Boa jogada. Nossa, de novo, cara. Cara, tô errando o carrinho e tô insistindo nisso, mano. Daqui a pouco eu vou me lesionar por causa disso daí, mano. Certeza. O Morata chegou e bateu. Tentou botar no contrapé do goleiro, mas o goleiro tava esperto, hein. Bela defesa, mano. Será que eu vou sair agora? Sair. Pra entrada do leminar. Aí, galera. Terminou o jogo. Ficou no 1x0 mesmo. Gol do Samuzovic. Aos 54, mano. Bela partida dele. Muito boa, mano. Muito boa. Pernas 4, chute pro gol. O que é isso? Samuzovic levou 8, fazendo o seu décimo... Sexto? É isso, meu. Décimo sexto gol na temporada, mano. O bicho tá insano. Tá insano, hein. Acabou que eu nem mostrei a tabela pra vocês, né. Mas a gente tá aqui, ó. 4 pontos acima do West Ham, né. Que tá disposto a pegar nossa vaga na Europa League. Pelo visto, ele empatou. Isso é bom, né. Então vamos nos manter aí, mano. Se a gente ficar no Sol Haptor, a gente vai disputar a Europa League de novo, né. Bom, vamos lá, então. Finalizou a época da Champions League e o Manchester United, mano. Foi consagrado aí o campeão nessa temporada 2014-15. Parabéns ao Manchester United, mano. Que bom que a Primeira Liga levou, né. Bom, vamos lá, então, mano. Huddersfield agora fora de casa. Só vamos. Esse jogo vai ser no Camp Nou. Ah, porque afinal... Hum... Então, afinal, o Champions League aqui tá bugado pro Camp Nou, né. Não tá no... Não tem o... Banda Metropolitana pelo jeito. Beleza, então, galera. Vamos lá, Huddersfield, mano. Só vamos. Passamos o oviso dali mesmo. Bateu, desviou. Olha, o goleiro quase foi... Não engano, hein. Passamos o oviso e tá liso. Vocês viram, né, mano. Vocês viram, né, mano. Vixe, o cara só... Tá parando nele e batendo. Ele passa de cabeça! Ah, não acredito, cara. Assistência ser linda, olha só. Samus oviso apareceu como surpresa. Ninguém fez... Ah, esses... Ah, esse atacante pretinho de novo, hein. Que não fez nada contra o Barcelona. A não ser acertar o pênalti, né. Que ele consertou muito bem. Caraca, esse é um belo gol, mas se fosse... Samus oviso apareceu como surpresa ali. Ninguém esperava que ele pulasse. Que ele pulasse. Ó, os caras chegando. Boa, Foz. Tem a roubada de bola do Bertrand. O goleiro defendeu bem, hein. Tá indo bem, o goleiro, velho. Essa temporada, hein. Nada reclamar dele. Boa. Samus oviso passou. Bateu colocado. Sobou pro Bafemi. Bafemi, chuta, cara. Carrega a bola, não. Boa roubada. Calma. Boa, que caneta. Que caneta. Sai da frente que o Samus oviso agora bateu de esquerda no travessão. Olha isso. O Bafemi de novo de cabeça. E goleiro segura, mano. Boa jogada agora do Sorepo. Ah, gente. Que isso não toca pra mim, mano. Tô bem na frente de vocês. Caraca, dá uma raiva, mano. Acontece isso. Tô bem no meio, na frente dele. Ah, isso não. Isso não. Isso não. Boa. Não fui pra fora. Vou sair agora, provavelmente. Sempre saio, se eu tenho que ter poucos minutos. Mas agora não. Ruiz não, Ruiz não. Agora foi o Redmond. Pra entrada do Leminar. Caraca, rebentaram ali o cara. Esses carrinhos tão acontecendo muito frequente nessa final de temporada, mano. Ele jogou contra o Barcelona até agora. Pro jogo que mais já aconteceu, né. Esses tipos de carrinhos. Vai, Bertrand. Vai, Bertrand. Boa. Ah, mano. Não dá. Os caras não vêm marcar. Ele ficou olhando, velho. Dá uma raiva esse patch. É só nesse patch que os caras fazem isso, mano. Os caras não marcam. Ele ficou olhando. Acabou o jogo, galera. Zero a zero. Uma partida horrível, mano. Horrível. Teve lances bons, mas foi horrível a partida, mano. Justamente por conta desses carrinhos chatos. Mas ok. Mas ok. Tá ok. Esse não foi convocado devido ao cansaço nessa partida, mano. Tá quase na metade já a barrinha de fadiga. Vamos simular essa partida contra o Watford, mano. Já simulei. Cara, as três partidas contra o Watford nós simulamos, velho. Nessa temporada. Não jogamos nenhum jogo contra o Watford. Também a gente ganhou, né? Ainda bem. E a primeira que a gente ganha. Vamos lá, então, pai. A gente cerra com o cheve de ouro nessa temporada. Lá contra o Liverpool no Anfield ainda, mano. Vai ser um grande jogo. Não jogamos nenhuma partida em casa hoje, né? Em campo. Não jogamos essa aí contra o Watford. Mas não valeu, né, mano? Não valeu. Porque a gente não... Tava em campo. E aí? Se aposentou aí o grande Taylor goleiro. Não vi ele jogar nenhuma partida. Não que eu lembre, né? Deve ter jogado essa temporada passada. Porque nessa temporada é o Foster e o... Isso aqui, ó. Macarty, eu acho. Sou o único goleiro que atuou nessa temporada. E o Taylor tá aqui no banco. E aí, galera, Anfield, mano. Mas eu vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram aí. Caso vocês queiram me seguir em alguma rede social. Conversar comigo lá no direct também. É mais fácil. Porque sou bem mais ativo lá. E peço pra deixar o like aí, né? Porque o YouTube tá muito bugado esses dias, mano. Tem um vídeo que eu assistei de FIFA aí. Pegou feedback muito baixo, né? Devido a esse bug. E o vídeo não chegou pra geral. Então eu fiquei decepcionado, mano. O YouTube... O bug aconteceu dois anos atrás... Nossa, o Alisson tá igualzinho. O bug aconteceu dois anos atrás. Eu fiquei muito bravo, velho. Muito bravo. O que aconteceu comigo? Aconteceu agora de novo, né? Graças a Deus que você já foi embora pelo menos até agora. Esse vídeo da final da Europa League. Pegou um feedback muito alto. Eu gostei pra caramba. Né? Inclusive, eu queria agradecer vocês aí o feedback. Pegamos aí cerca de 130 likes até o momento. E foi um vídeo muito legal, mano. Deu muito trabalho pra fazer aquela introdução. Né? Mas... Também, mano. Graças a Deus conseguimos... Fazer um bom vídeo pra vocês, mano. Goose Steiner vai aplicar esse jogo de hoje aí. Grande Goose Steiner. A gente só tem dois árbitros ingleses, mano. Nesse... Nesse jogo aqui. Sempre é esse... O outro... Esse daí, o branco. Então, vamos lá, então. Partiu. O Liverpool tá um lembro de frente e encerrar. Essa temporada. Vamos lá. Pode ser o adeus do Samuzovich, mano. Pode ser. Nossa, foi sem querer, velho. Ah, não. Esse juiz é chato. Nossa. Eu achei que ele ia me dar vermelho. Caraca. Fiquei tenso agora, hein. Desculpa vermelho. Não achei que... Eu não sabia que o cara ia virar rápido assim, não, velho. Mas ele não costuma fazer isso. Dei mole. Samuzovich passou aí. Bateu pro gol, Alisson. Boa defesa do Alisson, mano. Mas bateu em cima do goleiro também. Tá pressionado. É muito difícil bater no encanto que tu quer, né, velho. Pressionado. Nossa, vai dar. Tem dois malucos aqui. Passamos o vídeo de cabeça. Deu ainda! Nossa, eu não tava acreditando, hein. Apareceu bem ali. Atrás dos três defensores que estavam ali, né, pra cabecear, pra tirar essa bola ali. Apareceu bem no meio ali, velho. Olha o Solanke chegando. No cobrimento. Defesaça do Foster. Tô achando que essa bola ia entrar. Olha o Solanke de novo chegando. Bateu. Tirou de novo o Foster. Ah, gente. Não, não, não. O Foster pega no contra pé, cara. Que... Nossa, falha bizarra, mano. Que falha bizarra da zaga. E tá aí, mano. Gol do Solanke. Tanto insistir, né. Segundo chute dele. Na verdade, terceiro. Aí. O cara dominou, velho. É só dar um bicão. Sei lá. O Sterriti chegou. Empurrando. O Wijnaldum, perdão. Olha o Stade. Boa, galera. Só dá a Liverpool, hein, mano. O time não tá jogando no ataque. Por isso que só dá a Liverpool, velho. Esse vídeo aqui o time não tá jogando bem. Mas a gente tem ganhado aí uma partida. O time não tá jogando muito bem, não, hein, velho. Olha o Stade. Passa por cima. Boa. Tira daí, gente. Fica brincando, não. Cadê chutão? Por isso que eu gosto de ficar brincando. Não entendo. Boa jogada do Samozovich. Ah, mano. Esses caras são muito chatos. Eles não marcam do jeito que eu gosto, velho. Caraca, eles sempre marcam do jeito que não tem como passar, tá ligado? Dá muita raiva. Eles correm do lado. Às vezes, sei lá. É impossível dublar um cara assim. Principalmente porque eu não tenho habilidade de corrida, né, mano. Bem, isso. Ah, olha isso. É passar, cara. É virar e bater pro gol. Já era gol, já. Com certeza. Se eu passasse desse cara, já era gol, mano. 100%. Olha o Gabiadinho de cabeça. Sobrou. Boa. Alisson. Paracolha esse carrinho, mano. Mano, não é impossível jogar essa partida aqui, mano. Tô marcando do jeito que não tem como passar. Carrinho que pega por trás assim é muito difícil, mano. Muito difícil. Só esse vídeo que eu tô marcando assim. E esse emulador tá me dando uma raiva desgraçada, mano. Travando que da hora. Cara, 10 segundos trava. Beleza. A evolução aí, mano. Equilíbrio foi pra 86. Ainda bem, né. Tá evoluindo bem o equilíbrio, mano. Tão precisando bastante. Aí também a habilidade aí de velocidade de ponta, né. Foi pra 80. Muito bom. Agilidade foi pra 84. Ali a habilidade de precisão de trilho foi pra 75. Agora do outro lado ali, a potência de chute foi pra 83. Essa habilidade tá meio errada, né, cara. A gente tá errando muito, muito chute, inclusive. Tá 84, não era pra errar tanto chute assim, né. Bom. É, cabeceio ali foi pra 68, né. Salto também, sempre juntinho. E força mental, que não sei o que é. Foi pra 81. Acho que é atitude, cara. Aquela habilidade ali, se não me engano. Só pode ser, né. Porque eu não lembro de mentalidade no pés. Bom, tá aí. Conseguimos ficar em oitavo. Com dois pontos de diferença. Só réptil novamente aí na Europa League na próxima temporada. Chewbcianko foi o melhor jogador. Máximo goleador, que no caso é o artilheiro, foi ele também. E o Marcial foi o líder em assistência, mano. Vamos ver quem se aposentou. Robben. Ok. Materazzi. Como assim, mano? Materazzi ainda jogava? Acho que tá errado isso aí, mano. Bom, Burdiço. Rafael. Quem Rafael eu não conheço. Eu achava que era Rafael Cabral, mas é outro goleiro aí. Cabadiero, né. Palácio. Olha o Palácio aí, mano. Grande Palácio. Luizão. Grande Luizão também se aposentou aí. 37. Periciê. Cacilhas. Cacilhas aposentou também, 37 anos. E Rondanovitch, né. Tá aí, equipe ideal, mano. O prêmio Samuzovic ganhou a peste temporada. Eu não entendo isso, cara. Por que não foi nem um dos melhores jogadores da Liga, mano? Por isso que eu não entendo. Não sei se realmente vem só depois. Bom, se essas são as ofertas que estão vindo pra mim, cara. Então, é. É Borussia, mano. Se o Borussia continuar me chamando, vou alterar aí pra Liga Alemã. Né. E vamos ver, mano. Se o Borussia me chamar, é certo, mano. É certo que eu vou sair do seu rápido e vou pro Borussia, né. Bom, o campeão da Liga Inglesa certamente foi o Liverpool, né. Como a gente tinha visto. O melhor jogador aí foi o Cevichanko. Acheira Cevichanko, né. Nenha assistência marcial. E aqui o Barcelona novamente, mano. Grudado, mano. Grudado, hein. Doi vencer em um confronto direto contra o Real Madrid. Porque tá com menos saldo de gol, né. Foi campeão por confronto direto. Aquele esquema lá que a gente já disse nos vídeos de curiosidade, né. Bom, legal isso aí, hein. Legal. Aí o PSG ganhou por um ponto em cima do Olimpíada de Marseille, cara. Que isso, hein. Um pontinho de diferença. Bem disputado essas ligas aí. Bom, pelo menos acontecem as primeiras três, né. Aí o Borussia Dortmund foi em segundo, né. Como na temporada passada também. Mesmo desenho aí. Mas no caso, o Werder Bremen e o Stuttgart, né. Que tinha passado. Pra Champions League. Em vez do Leipzig aí. Aqui a Juventus levou também, né. Sempre leva a Juventus. Aí tem isso em segundo. E é isso, mano. As Ligas Nacionais foram isso. Vamos ver aqui agora como é que ficou as Copas, né. Bom, aqui na FA Cup, o Manchester City levou em cima do Chelsea por 2x0. Vamos eliminar logo de cara. Pode for. A gente nem jogou essa partida. A gente for fora. 4x2 nos pênaltis. Já o Madrid ganhou aqui na Copa do Rei, né. Ganhou na semifinal do Barcelona. Foi isso? Foi isso mesmo. 4x3. Jogão. E já o Madrid ganhou do Villarreal na final. Aqui na Copa da França, o Olympi Marcelo é pelo menos que conseguiu levar, né. Isso. Em cima do PSG. Aqui na Copa da Alemanha, o Badminton perdeu pro Borussia, mano. Que isso. Em 3x2 jogaça também. E aqui na Europa League perdemos para o Barcelona. De 6x5 nos pênaltis. Jogou a 1. Jogaça, né. E aqui na Team Cup, o Juventus levou também. Dois títulos, né. Muito da hora, mano. Ninguém levou triplete essa temporada. Não, Minto. Ah, não. Realmente, não. Ninguém levou triplete essa temporada. E aqui na UEFA Champions League, né. O Manchester United levou em cima do Liverpool. Não sabia que era em cima do Liverpool, mano. Nossa. Final inglês, hein. Pena que eu não podia representar a Inglaterra também. Na Europa League, né. Mas a artilha da UEFA Champions League foi o Lewandowski e a Xaraui, mano. Chewbchenko também tá ali na lista, hein. Caraca. Lewandowski brincou nessa Champions. E aqui o líder em assistência foi o Shaqiri. E o Marcial também quase foi líder em assistência dessa Champions, mano. Estranho que eu não consigo ver a premiação, né, cara. Sempre pôde ver. Sempre dava pra ver a premiação da UEFA Champions League. Agora eu não tô conseguindo ver, velho. Por que será? Tá bloqueado ali, mano. Sempre deu pra ver, né. Aqui na artilha foi o Chewbchenko, né. Todo mundo viu. E... Nossa, eu ia falar que eu fiquei em último ali na lista, mas já me passaram. O Dinei. Passou ali. Bom, ele deu assistência. Nem apareceu porque eu não dei nenhuma assistência nessa temporada. Bom, vamos lá então, mano. Partiu pra próxima que é... Renalista da Experiência. Vamos ver se o Borussia chamar rumo a Borussia Dortmund novamente, né. Se como no PES 2018. Vamos para o Borussia Dortmund no PES 2019 também. Se eles chamarem, é lógico. Bom, lá está Borussia Dortmund, mano. O time que ficou em segundo colocado na temporada atual. Está chamando a gente para disputar a UEFA Champions League, cara. Que doideira, hein. Que doideira. Então partiu, então. UEFA Champions League com o Borussia Dortmund, mano. Vai ser muita loucura essa temporada, hein. Só quero ver, mano. Rumo aos treinamentos do PES 2018 e ter acontecido tudo o que tá acontecendo até agora, né. Na primeira temporada, não ganhamos nada. Na segunda temporada, quase ganhamos a Europa League. Fomos vistos na terceira temporada, ganhamos com a Fiorentina, a UEFA Champions League. Bom, galera. Então é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui, mano. Borussia Dortmund, lá vou eu. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu favorito, que é muito importante. E é isso. Espero você no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até agora. E tamo junto, cara. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.